Salve galera do canal Então galera, eu vim mostrar ali o que eu peguei pra vocês Ali está meu sofreu galera E acabou caindo outro sofreu ali na sarpãozinha galera Vou mostrar de pertinho pra vocês aí Então galera, na que eu ia mostrar o bicho acabou escapando aí galera Mas eu ia fazer a soltura dele mesmo assim Então já que ele já escapou galera Vou tentar mostrar direitinho pra vocês Mas ele foi embora Não tem problema, eu sempre ia soltar ele mesmo Eu acho que era o irmão daquele galera O que caiu no a sarpão aqui, talvez seja o irmão daquele Podia ser também amarelinho E aqui o escorpião daqui não é amarelo galera Eles são vermelho, o escorpião daqui do Ceará aqui são vermelho Eles não são amarelos, quando eles são amarelinhos é porque eles são franguinho Então são novos galera Eu estou armando aqui galera, pra ver se eu pego uma primavera que tem aqui, no caso o Chaxé, o bananeiro né Porque eu estou desconfiando que ela é de gaiola galera, que ela fica aqui comendo a ração da minha aqui E eu desconfio que ela é de gaiola galera, eu estou com vontade de pegar ela Mas acabou caindo outro corrupiãozinho aí na sarpão Eu acho que era o irmão daquele meu ali Então é isso galera, eu ia mostrar de pertinho pra vocês aí, mas ele acabou arribando a tampa aí, foi embora Mas, eu ia soltar ele sempre mesmo, não ia ficar com ele, eu ia soltar ele Eu ia só mostrar de pertinho, depois eu fui a soltura E já que ele foi embora, então é isso aí galera Escreve no canal, deixa o like Compartilha o vídeo E é nóis E é nóis